A proposta brasileira para a tributação dos super-ricos foi destaque nas discussões da trilha de finanças do G20. O imposto de 2% sobre a riqueza dos bilionários do mundo arrecadaria entre 200 e 250 bilhões de dólares por ano. O modelo atingiria cerca de 3 mil pessoas inicialmente, que tem mais de 1 bilhão de dólares. Ministros de Finanças e presidentes de bancos centrais assumiram compromisso para garantir que esses indivíduos de altíssimo patrimônio sejam tributados. Só o fato dela constar na declaração do G20 é uma coisa que eu garanto que poucos aqui nessa sala imaginavam possível. Essa que é a verdade. Hoje ela consta num documento oficial das 20 nações mais ricas do mundo. Se não acontecer mais nada, já aconteceu muita coisa. Do ponto de vista moral, é muita coisa as 20 nações mais ricas reconsiderarem que temos um problema. que é a tributação ser progressiva sobre os pobres e não sobre os ricos. O que é uma distorção completa do princípio da progressividade. Quanto mais pobre, mais paga imposto. Isso é quase uma regra. No Brasil, só a reforma tributária que está sendo encaminhada pelo governo Lula é capaz de mudar essa realidade. Os países também tiveram consenso em fortalecer o combate à desigualdade e mudança do clima, reconhecendo a necessidade de ampliar financiamentos para ações práticas nos dois temas. Além disso, o Brasil ajudou a avançar no debate sobre reformulação dos bancos multilaterais de desenvolvimento, para que eles estejam mais preparados para enfrentar desafios atuais. Após alguns anos sem um único documento completo, seus 35 parágrafos, adotados de maneira consensual, incorporam entendimentos nas mais importantes áreas da economia mundial. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto